São Paulo, sobre o seu rendimento, você disse que ia treinar para melhorar e hoje você é coroado com um gol, né? Isso mostra que realmente você vem treinando e vem cada vez mais desempenhando um bom futebol? Bom, eu venho treinando faz tempo, né? Não é... porque se for ver questão de treinamento, eu fiz um treinamento com a equipe antes do jogo, né? Dois dias nós fizemos um trabalho de recuperação, né? Nem participei do treino com todo mundo, mas o trabalho está sendo feito lá atrás. Então, eu acho que foi merecimento daquilo que a gente plantou lá atrás e hoje a gente está colhendo bons resultados, bom desempenho. Eu, particularmente, estou crescendo, ganhando confiança. Estou muito feliz porque eu pude ajudar. Hoje nós todos estamos felizes porque conseguimos uma classificação importante, de um campeonato importante e a gente vai brigar pelo título. Como você pode falar desse ano? Desse ano não, desde que você chegou ao Corinthians de altas e baixas, né? Da equipe mesmo. Eliminação, protesto, vitória, jogo grande, aí depois perde. Esse alto e baixo do Corinthians, como se preparar para evitar isso quando chegar no final? É impossível evitar isso. Nós estamos no futebol, existe isso, a vida existe isso. Nós somos assim. Independente da profissão minha ou da sua, você também tem altos e baixos na sua profissão. E isso é normal, faz parte da vida. Não tem como você estar sempre bem. E não é só o Corinthians. Várias equipes passaram por esse processo de altos e baixos. Então você saber que isso acontece no momento que você está no seu baixo, onde você precisa trabalhar mais, para reverter isso o quanto antes. E aproveitar ao máximo o momento bom. Guilherme, um gol hoje, uma assistência no jogo passado. Você acha que o Corinthians e você estão crescendo no momento certo da temporada, no momento mais decisivo? No momento decisivo, a gente está numa competição, numa final, uma competição muito importante contra uma grande equipe, que é o Flamengo. A gente se coloca com grandes chances de vencer e a gente vai fazer o nosso melhor. No Campeonato Brasileiro, nós também não podemos abandonar. A gente tem que entender que o nosso foco é a final da Copa do Brasil, sem dúvida, mas sem deixar o Brasileiro de lado, porque também é importante. Eu acredito que nós ainda temos chances, tem muitos jogos. É a parte final que se decide. Cada jogo é importante e decisivo. E a gente vai trabalhar para continuar crescendo nessa parte final e a gente consiga chegar no nosso objetivo final. Eu queria que você falasse o quanto é importante para vocês decidirem em casa e também o quanto vocês ganharem de 3x0 na semifinal. Dá moral para chegar em uma final de um jogo tão difícil quanto esse contra o Flamengo? A questão dos 3x0, eu acho que ele é um pouquinho fora do que foi o jogo. Foi um jogo muito equilibrado. Nós chegamos ao segundo gol comigo, já na parte, se não me engano, já era 40 do segundo tempo. E o terceiro gol, num contra-ataque, já aos 45 ou 44. Então, não diz o que foi o jogo. Foi um jogo muito equilibrado. O Fluminense tem um estilo peculiar e único de jogar com muita posse de bola. A gente precisava ser agressivo, de marcar bem e a gente conseguiu fazer isso. A gente fez um grande jogo. Eu acho que nós fomos superiores, tivemos mais chances, tivemos mais transições, fomos mais agressivos sem a bola, roubamos no campo adversário. Então, a gente conseguiu colocar em prática tudo aquilo que foi pedido e por isso nós passamos merecidamente. E sobre a torcida? Você decidiu em casa, quanto que importa isso para vocês? A gente tem muita força quando joga em casa. Eu digo que nós temos um jogador a mais, porque o nosso torcedor apoia o tempo todo. E é um jogo muito equilibrado, mas é uma pequena vantagem se você puder decidir em casa. Então, vamos ver o que Deus nos reserva e ver se a gente tem a condição de decidir em casa. Mas não é isso que vai definir quem vai ser o campeão. São dois jogos. A gente não pode achar que acaba tudo em um e se preparar bem, porque a gente vai ter um tempo para poder treinar. E sobre o seu desempenho aqui na Copa do Brasil, você fez dois gols contra o Santos e fez mais um hoje. É uma competição que você está gostando de marcar gol, você gosta dessas competições mata-mata, você se sente à vontade? Eu tenho um histórico com competições decisivas, momentos decisivos no Internacional. Na época que eu jogava lá em 2010 na Libertadores, eu fiz gols decisivos, semifinal, final. Então, fico feliz, porque Deus me honra nesses momentos importantes, nos momentos que precisa. E hoje eu pude ajudar novamente. Não foi o meu gol que definiu a partida, mas foi um gol importante que nos colocou na final. Não tirando o mérito de todo o grupo, que fez uma excelente partida, entregou tudo, correu, se esforçou, fez aquilo que o Vitor pediu. Então, a gente está todo mundo de parabéns, porque no final é o Corinthians que está na final e não é jogador A, B ou C. Bom, Juliano, como conciliar agora o Brasileiro e a Copa do Brasil? A gente sabe que o Corinthians saiu do G4 agora, a Copa do Brasil vale uma vaga na Libertadores. Como focar nas duas competições e não deixar de ter pegada no Brasileiro também e mesmo assim brigar na Copa do Brasil? Nós precisamos demonstrar a força do grupo agora. É um momento importante, a gente vai ter um tempinho para a decisão. Então, a gente precisa focar no Campeonato Brasileiro. É uma competição que a gente tem chance, eu acredito, no nosso time. Nós temos potencial e temos um grupo forte. Então, é projetar já o jogo de domingo a partir de amanhã, buscar um resultado bom fora de casa e esse resultado sendo positivo, ele vai nos dar ainda mais força e mais confiança para a sequência do Brasileiro. Às vezes o elenco do Corinthians foi muito criticado. Às vezes falavam que o banco do Corinthians, quando precisa do banco, o Corinthians não tinha a mesma atuação como o time titular. Hoje, acho que deu para perceber que é um pouco diferente. Depois das mudanças, o Corinthians foi mais para cima e conseguiu ainda fazer dois gols, inclusive com um gol seu. Quão importante é esse elenco? Quão importante foi o seu gol para o restante da temporada e, claro, para essa grande final que está por vir? O elenco sempre foi importante, não é de hoje. Depende de como você quer ler. Quando a equipe vence e o banco entra, o banco serve. Quando o time não consegue produzir, o banco não serviu. A gente tem que entender, e eu frisei isso em uma outra entrevista na Libertadores. A gente chegou em uma quarta de finais da Libertadores, em uma quarta de finais da Copa do Brasil e a gente tinha muita gente fora, muita gente experiente, machucada. E a gente tinha muitos meninos novos. E com os meninos novos, sem ter ninguém renomado, a gente conseguiu colocar o Corinthians nessas fases decisivas. Ou seja, o grupo era bom lá, ele não deixou de ser bom. Agora, porque o resultado não deu certo em um determinado jogo, você não deixa de ser bom, não deixa de servir. Então, eu tenho essa leitura de que nós sempre tivemos um grupo competitivo. E hoje nós somos premiados, jogadores que entraram, entraram bem. E Deus me honrou hoje de poder entrar e de fazer um gol, de poder ajudar. O Alisson entrou também, fez jogada de um outro gol, o Matheus e tal entrou bem. É isso, é você estar preparado, saber que você é importante e que nós temos um grupo muito competitivo. O Juliano é o homem da Copa do Brasil, do Corinthians? Ah, por enquanto, estatisticamente sim. Eu acho que tem quatro gols, se eu não me engano. São quatro gols, são gols importantes, um gol importante, depois dois gols num clássico também. Eu estou muito feliz por estar ajudando. Eu estou me sentindo bem, nós estamos numa final, vamos brigar com tudo que nós temos, com todas as nossas forças, com o apoio do nosso torcedor, para que a gente consiga, se Deus quiser, coroar com o título. O que chama a atenção são três goleadas dentro da competição, contra o Santos, contra o Atlético-Guaniense e hoje contra o Fluminense. Porque o Corinthians vai tão bem na Copa do Brasil, algo que não foi tão regular na Copa Libertadores da América, mas continua no Campeonato Brasileiro, bliscando uma vaga na Libertadores. São sempre jogos diferentes, cada jogo tem uma história diferente, né? Contra o Santos foi, na minha opinião, foi o nosso melhor jogo do ano. Depois contra o Atlético-Guaniense também, pela necessidade de vencer, de estar perdendo. Um espírito que é muito forte, o nosso torcedor nos apoiando, aquilo nos incentivou, nos empurrou e a gente conseguiu fazer um placar elástico. E hoje o placar de 3x0, que eu acho que até nem diz tanto como foi o jogo, foi um jogo muito equilibrado. O Fluminense veio e jogou com a característica que tinha, teve posse de bola, não criou tanto. Nós tivemos algumas transições, tivemos a oportunidade de matar o jogo ainda mais cedo, não conseguimos, mas é um jogo muito parecido. E no final, nós fomos coroados com os três gols por mérito nosso. Fomos eficientes numa transição, no contra-ataque, e nós tivemos esse resultado um pouquinho elástico. Eu não acho que é o que condiz com o jogo, mas é merecimento nosso, porque nós tivemos capacidade e eficiência de poder concluir o gols. E é trabalhar o lado emocional.